Na vida não existem castigos, existem na verdade consequências, escolhas e consequências. Primeira coisa importante que eu acho assim, ter em mente para onde você quer ir, exatamente que caminho você quer seguir e se concentre no mais importante. No dia a dia, o que mais tem são fatores externos, inclusive internos também, mas externos muitos, para te tirar do teu objetivo, para te tirar do teu foco, da sua opção, da sua escolha. Se você abrir um microcomputador hoje, vai abrir um monte de coisa, um monte de páginas de relacionamento, enfim. Toda hora entra alguém que quer falar com você, a dificuldade de falar não é incrível. E quando a gente vê, as nossas escolhas vão sendo colocadas à parte e a gente acaba trabalhando muito mais pela escolha dos outros e não pelas nossas. Em geral, as pessoas só se perguntam que ganhos eu vou ter se eu tomar essa decisão. É importante você perguntar que perdas eu vou ter, porque estando claro para você que perdas você vai ter, você pode fazer um trabalho num plano de ação de minimizar essas perdas. É importante também que você não perca de vista a sua intuição, é muito importante que você continue contando com ela, não só com ela, mas que você continue contando com ela. A quarta etapa seria fazer um bom plano de ação, um plano de ação amadurecido, para que você possa concretizar as suas ideias. Então, quanto mais detalhado for o plano, melhor para você conseguir colocar o que você quer em prática. E por último, persistir, porque não tem almoço grátis, não vai ser simples, principalmente se você optar, se a sua escolha for por algo diferente. Quando você abre mão de definir, de decidir o que você quer, de escolher os seus caminhos, na verdade você está abrindo mão dos seus objetivos mais desafiantes, o que mais faz sentido na sua vida. Se você não tem escolhas, se você não tem opções, é como se você não tivesse liberdade. Você fica preso a um tema, preso a um caminho, preso a uma só opção, sem criatividade, sem inovação e sem liberdade de poder definir, decidir o que você quer fazer da sua própria vida.